Deu um tapa no meu rosto E com esse tapa cortou minha boca toda Detalhe, cortou a boca dela inteira Ficou inchada por dias Bianca, pelo amor de Deus, véi Para de passar vergonha Pelo amor de Deus Aquela vez quando os outros falaram que Te culpou por ter quebrado a caminhonete Pá, essas coisas, eu te defendi Tá ligado? Sem motivo nenhum, eu só te defendi Porque eu não gosto dessas paradas, você sabe disso Cara, você tá passando vergonha demais Pelo amor de Deus, tudo isso A troco de quê? A troco de quê, véi? Pelo amor de Deus, se você estivesse gastando esse tempo Que você tá gastando fazendo isso pra trabalhar Pô, você já teria arrumado o carro do seu pai Você já teria feito tanta coisa da sua vida que você não faz ideia A minha vida deu certo Imagina a sua que tem Sete vezes mais do que eu Você tem tudo pra ser alguém na vida, véi Só tem que parar de desejar o mal das outras pessoas E parar de ser ruim assim Igual você é, mano Agora você tá passando vergonha, véi Você tá passando vergonha, infelizmente Tá ligado? Você se perdeu no seu personagem, véi Você se perdeu na sua própria mentira Eu nem queria fazer isso daqui, véi Mas você me obrigou, mano Bateu com a porta no meu dedo Respingou sangue pela casa toda Me deu um chute E eu bati com a cabeça no chão Quando ele me jogou no chão esse dia Ele pegou uma pedra que estava no meu lado Do meu lado Mirou no meu rosto Barra a cabeça Chorando com os braços Protegendo meu rosto Pedi pelo amor de Deus Pra ele não fazer aquilo comigo Ah, pelo amor de Deus E sabe o que eu fiz depois? Eu quebrei a caminhonete dele Não sabia? Pois é Pois é, né? Quem viu o vídeo Que ele gravou e vazou Achou que eu tinha feito aquilo por nada, né? Tá, vamos lá Primeiramente, você falou pra mim Que... Você falou Na sua story aí Que eu te bati Que eu acabei com a sua boca Que eu taquei um chute na sua cabeça E, mano Pra você tomar um chute na cabeça O mínimo que ia acontecer Do jeito que você tá falando Ou é você ficar desacordada Ou é a sua cabeça pelo menos Ficar sangrando, tá ligado? Nada disso é verdade, véi Você sabe disso, Bianca Pelo amor de Deus, véi Você quebrou a caminhonete Porque você tava louca, véi Tava piroquinha da cabeça E agora, mano Você tá passando vergonha, véi Porque ninguém Sabia da verdade Desses vídeos, tá ligado? Esses vídeos ninguém viu completo Mas agora eles vão ver Antes da polícia chegar Ele conseguiu sair de casa Amassou o portão da casa Pra poder fugir Nessa hora Eu tava só querendo ir embora de casa Tá ligado? Eu ia pra casa da minha mãe Porque a Bianca tava muito louca E nessa hora Exata A Bianca subiu na caminhonete Pra não deixar eu sair E aí eu fui da ré E olha Tá vendo? Eu bati no portão Essa hora eu bati no portão Se eu tivesse batido Do jeito que ela tava falando Na hora que eu quis fugir Que eu não fugi porra nenhuma Se ela tivesse falando isso Eu não teria gravado Eu mesmo gravado o vídeo Do portão amassado Tá ligado? O portão amassou Porque eu tava tentando ir embora E ela não tava em cima E eu não vi o portão Por causa do... Cara, eu tô com vergonha De ter que postar essas coisas, mano Não é nem por mim É pela Bianca Tá ligado? Mas a Bianca Ela não consegue ficar Sem me infernizar Ela nunca conseguiu, velho Nunca Pelo amor de Deus Ela não pode ver eu feliz Não pode ver eu com alguém Nesses tempos atrás Ela me desejou Que eu tivesse depressão Que eu tinha que me fuder E não sei o que Blá, blá, blá Eu ainda postei aqui No Instagram E falei que foi um amigo meu Que falou que eu... Que tava me desejando depressão Mas na verdade não foi Foi ela Só que eu não quis expor ela Porque eu não gosto dessas paradas Eu quero o bem dela, tá ligado? Só quero ela bem longe de mim Mas assim... Infelizmente, Bianca Essa vergonha que você tá passando aí Você que pediu, cara Foi mal Na moral Não queria ter que ficar Fazendo essas paradas, não, velho Mas você tá... Puta Você tá grilada Porque deu tudo errado na sua vida Você quer descontar na minha Porra, velho Você ganhava bem pra caralho, Bianca Quando você tava comigo, velho Você ganhava bem pra caralho Eu aposto que se você Tivesse ganhando o que eu ganho Você tava de boa, velho Você nem tava me infernizando, não Só que fora dos stories, velho Você sabe da sua realidade, velho Eu não vou falar nada demais É muita humilhação, velho Mas... Você sabe o que você tá passando Tá ligado? Quando você for deitar a sua cabecinha hoje Vai pesado Travesseiro E não vale se matar Já vou falar Senão vão achar que eu te matei E eu não tô chorando porra nenhuma, não Se eu chorar é por pena Da Maitê ter uma mãe igual a você Que nem olha a menina Você nem olha a guria, velho Tá nem aí pra ela Aí vem colocar a culpa De ter sido mãe Em mim Mano, pelo amor de Deus, velho Teve uma época que a gente era feliz Não sei se você lembra, mas Teve uma época que a gente era feliz Só que depois Você viu que Você perdeu o tempo da sua vida Sendo casada Queria ser solteira Pegar todo mundo Blá, blá, blá Mano, você conseguiu o que você queria A diferença É que você não percebe Que você tinha uma vida boa Porque eu fazia você correr atrás das coisas Eu corri atrás das coisas junto com você Agora que você tá sozinho Você não consegue fazer isso E você tá puta, tá ligado? Mas é isso Sucesso pra você Vou seguir minha vida E é nóis Eu vou seguir minha vida